Muitas coisas que nós vivemos nesse um ano que fez a nossa vida muito melhor, mais divertida. A gente vai ir descobrindo que realmente a felicidade é ver ele feliz, ver ele bem, ver ele com saúde, o que é mais importante. Acho que a palavra desse ano é gratidão, com certeza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto